O dinheiro pra mim tem que estar em casa a tempo. O tempo do outro chegar, eu na rua. Queria saber porquê. Você brincou comigo, bagunçou minha vida. Esse sofrimento não tem explicação. Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer. Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão. Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro. Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração. Aí já não lhe quero, amor, me dê ouvidos. Por favor, me perdoa, tô morrendo. Me dá uma explicação, mulher! Por favor, vá! Eu quero ver você sofrer, só pra deixar ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás. Você tava onde essa hora? Eu quero ver você sofrer. Tava tomando uma cervejinha ali com o menino. Uma coisa bonita. Até agora eu estou esperando você em casa. Tá, eu vou tomar uma olhada, por favor, volta. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. A coisa pega e vai dormir lá na sala. Por favor, não.